Oi gente, eu sou Kátia do Blog Lando Vida e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer brigadeiros veganos. Vamos precisar de 400 ml de leite condensado de coco, 100 gramas de chocolate vegano sem leite em barra e chocolate granulado. Coloque o leite condensado em uma panela e aqueça-o até ferver. Em seguida, acrescente o chocolate ao leite condensado ainda quente, mas fora do fogo. Quando o chocolate derreter completamente, retorne ao fogo, mexendo por 3 minutos ou até perceber que o brigadeiro está desgrudando do fundo da panela. Despeje o brigadeiro em um prato de vidro e leve à geladeira até obter uma consistência firme. Quando a massa de brigadeiro atingiu uma consistência firme, tire da geladeira, aguarde alguns minutos para que amoleça e depois é só fazer as bolinhas. Passe as bolinhas no chocolate granulado, coloque os brigadeiros em forminhas e estão prontos os nossos deliciosos brigadeiros veganos. Aprendi a fazer esse brigadeiro com Monalisa do blog no Diário Sem Lactose. De todas as receitas que eu vi hoje, a de Monalisa foi a única que deu certo. Porque eu fiz várias tentativas com aqueles métodos de usar só leite condensado, cacau em pó, chocolate em pó e nenhum funcionava. O de Monalisa, a receita de Monalisa, utiliza uma barra de chocolate. Ela usa 50 gramas de uma barra de chocolate sem lactose. Eu fiz essa experiência e realmente funciona. Geralmente eu utilizo o chocolate Oda Harold, que é um chocolate próprio para cobertura, sem leite, que é o meio amargo. Ou então eu utilizo o chocolate Deca Cau Show. O Deca Cau Show, o brigadeiro fica uma delícia, só que ele não fica a bolinha muito firme e por tempo ela vai derreter. Enquanto que o Oda Harold fica perfeito, porque ele é um chocolate próprio para cobertura. Ele é um chocolate muito duro. Então você vai derreter em banho-maria, faz toda a massa do brigadeiro, como eu ensinei no vídeo. E quando você fizer as bolinhas, se você fizer com o Oda Harold, você vai ver que fica realmente firme. Enquanto que o Oda Cacau Show fica uma delícia, mas com o tempo, com a temperatura do ambiente, ele vai derreter. Então se você vai fazer o brigadeiro, você tiver que escolher entre o chocolate, daqueles chocolates com mousse em barra, mesmo sem leite, ou um chocolate próprio para cobertura, é melhor utilizar um chocolate para cobertura. Repetindo, as marcas que eu mais uso, o Harold e Cacau Show. De preferência, para fazer brigadeiro, tem que ser chocolate em barra para cobertura, porque ele é mais duro, então ele dá mais firme. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Em relação ao chocolate granulado que eu usei para decorar o brigadeiro, a maioria dos chocolates granulados, desses até que vendem em mercado, não tem lactose, não tem leite. Então, mesmo assim, olham votos. Eu compro a maioria desses chocolates granulados, tranquilamente, que não tem leite. Tá bom? Bom, eu acho que é só isso que eu ia falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.